Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura, de novas tecnologias, especialista em tecnologia E eu vim falar uma coisa agora, uma revolução no áudio e nas videoconferências que você faz no computador É o melhor cancelador de ruído do mundo Criado pela NVIDIA, que usa inteligência artificial pra tirar todo o ruído do fundo Sabe aquele barulho de reforma? Pá, pá, pá Quando você tá fazendo um áudio, uma videochamada, fazendo uma reunião, gravando áudio, whatsapp Ou até mesmo gravando um vídeo Sabe aquele barulho da cozinha de liquidificador, desesperador de pó Que não te deixa falar com outra pessoa no computador Ou não te deixa gravar um vídeo Eu já passei muito por isso Então, eles, a NVIDIA, que cria a placa de vídeo, que eu já vou falar disso Eles acabaram de lançar o melhor cancelador de ruído do mundo usando inteligência artificial O que a inteligência artificial ela faz? Ela aprende, ela vai entendendo o que é barulho de fora Liquidificador, aspirador de pó, telefone E o que é barulho da voz do ser humano E vai melhorando com o tempo Vai pra nuvem todos esses dados E com o tempo vai melhorando E eu vou fazer uma demonstração agora pra vocês aqui Se você não sabe, a NVIDIA Essa camisa que eu tô usando Eu visitei esses caras lá no Vale do Silício Na minha opinião, é a maior empresa e melhor empresa Pra criar placa de vídeo pra computador Ah, o que que placa de vídeo faz, Tony? Tudo que você vê de bonito no seu computador Um vídeo super bonito Um jogo muito bacana Com gráficos bacana A proteção de tela do seu computador Diferente, bonita Tudo que é muito bonito no seu computador É responsabilidade da placa de vídeo do computador Quanto melhor a placa de vídeo Mais bonitos serão os gráficos de um jogo De um jogo muito bom Melhor vai tá rodando um vídeo no seu computador Então, se você faz Vídeo chamada Videoconferência Reuniões online Se você tá trabalhando em home office agora Veja o que eu vou te mostrar agora Eu tenho um liquidificador na minha mão E um aspirador de pó aqui também Vou colocar barulho pra caramba no microfone agora Dá uma olhada Vou ligar aqui o aspirador Tá ouvindo o barulho do aspirador? Agora eu vou ligar o liquidificador Que tem um barulho infernal Olha isso, ó Tá ligado Ó Liquidificador com a serrinha desligada Agora eu vou ligar Tá ligado, tá vendo? Olha o que eu vou fazer Eu não tô nem ouvindo a minha própria voz Eu vou ligar o filtro cancelador de ruído da NVIDIA Preste atenção Cliquei E agora Eu estou continuando a falar com você Sem um barulho de liquidificador Falando normal aqui no vídeo com você Liquidificador continua ligado Ó Continua ligado o liquidificador O aspirador de pó E vou tirar agora Acabei de remover O filtro Olha, nem desliguei Olha só Continua ligado E agora E agora eu acabei de desligar Você viu a diferença desse filtro? Que fantástico! Isso aqui é um programinha que se acopla A qualquer microfone que você tem Então eu clico aqui Eu tenho vários microfones no meu computador Vou escolher o microfone que eu tô usando Que é o Rodecaster Pro Stereo E aí pronto Que é isso aqui, ó Tudo que eu estiver falando aqui Tanto faz se é Skype Vou mostrar aqui, ó Tudo que eu estiver falando aqui No Zoom Tanto faz se é Zoom Ó Se eu estiver falando no Zoom Por exemplo É só ir no Zoom Clicar aqui E escolher o microfone Qual o microfone? NVIDIA RTX Voice Que é o próprio cancelador de ruído Se eu escolho isso aqui E ligo o filtro Fantástico! No próprio Zoom Na videoconferência Ele já consegue eliminar Praticamente qualquer áudio de fundo No Airby também, ó No próprio Airby Clica em Settings Escolha o microfone Escolha o microfone NVIDIA RTX Voice É um programa gratuito da NVIDIA Gratuito pra você usar Mas só funciona Pra quem tem no computador Placas da NVIDIA Placa de vídeo NVIDIA RTX Agora eu vou mostrar Como instalar Esse programa no seu computador Que é super simples E só pra quem tem Placa de vídeo RTX da NVIDIA Seu navegador Procure no Google A palavra NVIDIA RTX Voice Que é o nome do programa Clica Clica no primeiro resultado E vai abrir essa página aqui Ele funciona no OBS No Skype Onde você quiser E clique em Download the app Depois disso Basta clicar no que foi Baixado pro seu computador E instalar Quando você instalar Você vai ver uma tela Como essa minha Basta encontrar o microfone Que você tem no computador Coloca no Input Device Colocar a sensibilidade certa Que você quer aqui embaixo E pronto Tá funcionando Entra no Zoom No AirBuy Onde você quiser Que vai tá funcionando Perfeitamente Ninguém Mais vai escutar O áudio de fundo Que você tem Muito bacana E você pode combinar Isso também Com os fundos de tela Agora Que o Zoom E vários outros Tem Pra você escolher Se tem um fundo Se tem um fundo muito feio No seu escritório Na sua casa No seu home office Aquele azulejo De cozinha Feio Desgastado Você coloca um fundo Digital Atrás de você Fica maravilhoso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Dessa tecnologia E até a próxima Valeu aí Com NVIDIA RTX Voice De graça Da empresa NVIDIA